Nós estamos com essa primeira turma do quinto ano da João Paulo da Cruz para mostrar para as crianças a importância da árvore em nossas vidas, a utilidade, por que ela existe, quais são as vantagens que elas nos dêem e mostrar para ele que o meio ambiente, que nós necessitamos cuidá-lo. A importância de nós preservarmos o meio ambiente hoje, então estamos aqui com o secretário do meio ambiente fazendo essa ação com as crianças da João Paulo da Cruz e outras também que virão nos outros períodos das outras escolas da Romão, da Romão Martins também, eles vão vir hoje aqui à tarde para fazer o mesmo trabalho. Essa comemoração, ela é super importante para os nossos alunos, saber a importância do que é a árvore para nós, o nosso meio ambiente. Porque o nosso meio ambiente está esquecido, e nós trouxemos os alunos para conhecer o nosso parque ecológico do município, no parque municipal, e mostrar para eles a importância que tem a árvore no nosso meio ambiente. Ela nos dá uma sombra. Enfim, tudo hoje é uma árvore. Por exemplo, na cidade você fica brigando pela sombra de uma árvore. Então, hoje o desequilíbrio ecológico está muito grande em nosso planeta. Então, é essa a importância de mostrar para os nossos alunos de plantar uma árvore, deles saberem cuidar do nosso meio ambiente. Um pouco para a gente desse plantio que está sendo realizado aqui hoje, quantas mudas estão sendo plantadas? Essas mudas hoje, elas estão sendo plantadas, são em torno de 40 mudas, estão sendo plantadas por turma. Vão ser três turmas. Uma no Beio Espertino, uma Tutino, que vai vir, hoje a parte da manhã vai ser duas, e a parte da tarde vai ser uma. E estão plantando e mostrando para eles, ensinando a plantar essas árvores. Porque o nosso parque ecológico, no Esquipe Praia, não tem como, não tem trilha. Porque é um parque que tem uma nascente, é só nascente. É um parque brejado. Nós escolhemos esse lugar porque é um afluente do nosso rio Araguaia. E o nosso rio Araguaia está pedindo, pelo amor de Deus, que alguém cuida dele. Então, essas crianças vão ser os nossos guardiões para cuidar do nosso planeta. Então, é uma coisa importante que a gente está fazendo para as nossas crianças, ensinando para eles a cuidar do nosso meio ambiente. E pedir para a nossa população cuidar mais do nosso meio ambiente, do lixo doméstico, dos entulhos, deixar a nossa cidade limpa, saber selecionar o lixo, do lixo molhado, do lixo seco. Essa é a importância de cuidar do nosso meio ambiente. A nossa população tem que fazer a parte dela. Não só o poder público, mas também a população tem que fazer a parte dela. É o recado que eu deixo no dia da árvore para o nosso povo de Santo Edo Araguaia. Foi muito legal. Eu achei muito legal a sensação de pegar na planta, de ver mais um ser vivo ser plantado. É muito legal. E que muda que você plantou? De ingá. Outros falam angá, né? Foi muito legal. Eu gosto muito de ingá. Ela é muito gostosa. E é uma planta que vai ser mais uma na nossa vida, né? O que você aprendeu que a árvore é importante para a gente? A árvore é importante para a gente porque ela umedece nosso ar, é muito importante. Ela dá nossa refeição, né? E ela também, ela dá sombra, ela dá extensão para a gente. Muito legal. Obrigado. Obrigado.